Música Bancada SNRT, Russo Governo, Reativa, Sistema Nacional, Cadastro Deputado, Bancada Governo, Saulo Salvador Amaral, Atou, Exigência, Né, Lihusine, Intervenção e Plenária, Parlamento Nacional, Terça, Né, Relaciona o Serviço Sistema Nacional, Cadastro, Né, Bé, Parado, Cleurona, Mãe, Bé, Maioria, Cidadão e Aposto, Administrativo, Sira e Território Nacional, Sidaucalao, Recessão, Conabá, Rai. Também, importante, ato Sistema Nacional, Cadastro, Continua, Né, Serviço e Governação, Né. Este programa do Serviço Nacional de Cadastro é muito importante, mas o oitavo governo já tinha excluído em 5 de março de 2020. Penso que esta decisão não faz sentido, porque as comunidades lamentaram não haver uma solução para disputas legais das suas terras. Isto é, não podem trocar os seus proprietários e, ao mesmo tempo, é difícil alterar o registro das propriedades, ou seja, tornar-se donos. O sistema permite dar grande impacto às soluções para os conflitos e também dar um impacto ao nosso desenvolvimento nacional, porque este impacto é ligado também com os investidores estrangeiros, porque os seus investimentos necessitam de um estatuto claro e coerente. Atamba, preocupação, Né, vice-ministro do Assunto Parlamentar, Adérito Guda Costa, Governo mostrou, tal, ou na base da, onde colhia o ministro de Justiça, ou política, reativação, projeto, sistema nacional, cadastro. Em coordenação com o Ministério de Justiça, Secretário de Estado de Terras, Estamos em discussão, continua, sobre a necessidade de retoma ou renova o plano de SNC para fazer a continuação. Resiste também a existência do trabalhador, que já tem muita formação, com experiências adequadas, depois fica exonerado, mais de 100 pessoas, exonerado até agora, quando eles já têm a oportunidade de formação adequada relativa ao SNC. Tua, é aderido antes, né, e eu não formando a atosida, nem bebelo ao serviço do projeto sistema cadastro, mas é o projeto, né, e o continuo e o governo anterior. O projeto sistema nacional cadastro, lança, e a loron, rua Núlio, Ressal Lima, Fulang Zulhu, de Narihon Rua, Sanú Ressalat, mas é a continuidade, e a loron, Lima, Fulang Março, de Narihon Rua, Ruan Núlio. Rohi Madia, Zayma dos Santos, Ziumen.